Tá, Daíche, mas e aqui? Eu quero saber aqui. Foi num hotel? Foi numa salinha? Foi num novo hotel. É, daí tu fica tuinho. O maior nervosismo da face da terra é isso aí. Aí fica tuinho quantas pessoas. Primeiro que assim, eu toquei um dia antes. Toquei um dia antes lá em Santa Maria, num boteco chamado Freguesia São Ibar. Peguei um ônibus duas horas da manhã pra lá, amanheci aqui em Porto Alegre, e já fui pro local, que era no novo hotel. Aí esperei até as duas horas da tarde pra eles chamarem. Sem almoço? Sem almoço. Não, almocei em algum lugar. Acho que eu me lembro, eu comi um lanche em algum lugar e tal. Aí eles chamaram duas horas da tarde, e aí tu fica ali numa fila, no corredor do hotel, esperando pra entrar numa sala. Mas com os outros que estão participando? Com os outros que estão participando. Já conhecia alguém? Já, não, daqui não conhecia. O único cara que eu conhecia foi um que ganhou o Ídolos. Que eu não me lembro o nome dele agora, não me recordo bem certo o nome dele agora. O cara já tinha vencido o Ídolos. Mas na época ele não participou, na minha edição ele não participou. Entra, tem quantas pessoas que estão assistindo? Aí tu entra na sala, dá o tom que tu vai cantar pra o tecladista que vai te acompanhar. Ah, o tecladista. Isso, aí tem uma câmera lá no fundo, te filmando, pegando todo o ambiente. Tu dá o tom pra ele, ele começa a tocar, e tu vai cantar ali com o microfone, no pedestal ou na mão, como tu quiser, pra uma banca de cinco jurados ali. Que vieram lá do... Que vieram de lá, diretores e produtores do The Voice, do The Voice mesmo, que produzem... Aí tu canta a música toda? Aí tu canta a música toda. Borrado. Borrado. Como assim? Tu tava borrado. Cara, na verdade, assim, eu tava amanhecido, né, velho? Aí eu tomei a primeira mijada, desculpa, você não pode falar mijada? Pode? Pode, já falou. Já vai. Tomei uma mijada da diretora, que depois ela veio fazer o meu perfil aqui, em Santa Maria, e no fim, eu fiquei conhecendo mais a Gabi. Cara, como é The Voice, tu vai concentrar no quê? Pra não desafinar. É a voz, né? O programa é a voz. Sim. Beleza. Cara, fechei meu olho de, cara, vou concentrar. Eu amanhecido, tinha cantado a noite inteira, do dia anterior, né? Passado a manhã inteira, acordado ali naquela tensão e tal. Eu não sou muito nervoso pra cantar, eu sou mais nervoso é pra entrar, ensaiar ou alguma coisa assim. Eu sou mais nervoso. Na hora de cantar, eu não fico muito nervoso. E aí cantei com os olhos fechados, a maioria da música, e aí, quando eu abri os olhos, aí eu só tinha ido embora. Eu só tinha virado as cadeiras. Cara, aí eles aplaudiram, no final eles aplaudiram ali, os cinco jurados ali, a banca aplaudiu, o pessoal ali da câmera, o pessoal produtor aplaudiu e tal. E a Gabi pegou e falou assim, cara, tu canta muito bem, cara, mas como é que tu quer cantar na televisão de olho fechado? Bem assim ela me falou. E tu? E aí eu dei essa desculpa pra ela, eu digo, olha, eu cantei a noite inteira passada, não é desculpa, mas eu cantei a noite inteira passada, o programa é a voz, eu quis me concentrar mais, e eu me concentro mais com os olhos fechados, na afinação, né, e consegui transmitir aquilo que eu vim aqui fazer, que é cantar. E ela, tudo bem, mas tu, mas tu podia ter aberto os olhos. E aí, o que é que tu faz pra te divertir? E eu dizia lá. Ela perguntou pra ti? Ela perguntou. Ah, tava te convidando pra sair. O que é que tu faz pra te divertir? O que é que tu faz pra te divertir? Tomar um isquinho? Qual é o... Mas que produtora bem safada é essa, xe? No sentido... O peitor que tá de olho fechado, né? No sentido de qual é teu hobby, ela falou, eu acho, né? Qual é teu hobby? É o cordeiroso que tem as iniciais aqui. As iniciais LP. Aí, meu hobby. Aí, meu hobby. É um que eu mandei fazer bordado, agora é LP. Ah, pelo amor de Deus. Essa guria tá dando esse iniciais. Ô, Lili, vai me desculpar, mas isso aí é a Gab, eu saí. Bom, não quero criar intriga, né, mas tudo bem. Deus o livre. Antes, olhinho fechado, tá aí. Aí, cara, ela me perguntou o que é que eu fazia pra me divertir, o que é que tu faz nos dias de... Pra te divertir. Eu digo, eu laço em rodeio. Aí, é um prato cheio pra eles, né? Tá, mas como assim o que... Como assim laço em rodeio? O que é rodeio? O que é laço? Exatamente isso. Tu já sabe o que é. O que é rodeio? Eu fui gravar um comercial, Xim. Olha aí, ó, viu? Eu fui gravar um comercial em Maceió, lá no fim do mundo, Xim. E tinha que aparecer uns caras, né, numa cena, e me apareceram como se fosse da cidade ali. Não, como se fosse do campo. Sim. E me apareceram uma sandália de nordestino, eu digo, mas vem cá, Xim. Só que se esse vídeo é como se nós estivéssemos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Xim que tá de bota ou no mínimo uma alpargata. Uma alpargata, sim. Todo mundo se olhou assim. O que que é alpargata? O que que é alpargata? Digo, bá, toberro, Toberro, mata. Tá, e aí tu falou, eu laço no rodeio, e aí? E aí, tá, mas como assim? O que que é um rodeio? É exatamente isso, eles perguntam tudo, né, cara? O breteiro larga uma vaca... Breteiro? Para aí, o que que é breteiro? Cara, breteiro não. E eu nessa brutalidade medonha, né, homem? Peguei isso pra ela. O breteiro larga uma vaca pra tu sair... Não, para aí, o que que é breteiro? Eu digo, não, para aí, então vamos lá. Existe uma vaca correndo dentro de uma... Vaca? É, uma vaca... Dentro de uma pista pra... O breteiro larga... O breteiro chama-se o cara que dá a porta ali pra vaca sair. E aí, e aí tu sai correndo e ele... Como assim? Tu sai correndo de a pé? Não, sai correndo a cavalo atrás da vaca, rebolhando... O que que é rebolhar o laço? É girar o laço. Enfim. E aí... Não, não vai, vai, vai piorar. Vai piorar, calma. Aí tu sai rebolhando o laço e tenta laçar o bicho pelas aspas. Mas o que que é as aspas? Aí eu tive que fazer as aspas. Ah, o chifre, isso, o chifre do boi. Aí eles entenderam o que que é. Pô, mas isso é muito legal, isso é muito legal. Aí dali, eu tive mais um pouco de conversa. Na verdade, tu nem cantou muito bem, mas essa tua história vai render uma pauta. Mas essa tua história Tu ganhou!